Sr. Presidente, nobres pares, público aqui presente, mental gaúcho, Gustavo, que representa o executivo aqui acompanhando a sessão, eu quero também fazer um relato da nossa visita da CEAR, a Comissão Especial de Estudos com relação à falta de vagas no município de Franca. O importante da visita foi constatar e ter o fio da meada de como funciona o processo que culmina na entrada do paciente na Santa Casa. Os servidores estão todos de parabéns, a Ludinha já falou aqui, muito bem dos servidores. A Prefeitura tem cumprido um papel que não é dela e que não recebe aditivo por fazer papel de hospital, não recebe. E a UPA chama UPA 24 horas. Por que é 24 horas? Porque o paciente não pode ficar mais do que 24 horas na UPA. Passou disso, a tutela municipal passa a ser uma tutela que não deveria ser dele, do município. Não deveria ser. Como é que funciona dela moda? Tem um sistema de computador, tem a triagem, começa na triagem. Vai passar por uma enfermeira, anamnese que chama, fala lá o que o paciente tem. Aí ele é encaminhado para o médico e o enfermeiro já indica, na primeira consulta ali, mais ou menos o grau que o paciente está de dependência do serviço de saúde. A hora que ele chega, o médico lê o diagnóstico feito pelo enfermeiro e ele também questiona o paciente quais são os problemas que ele tem. Aí, Sireneu, tem um sisteminha lá, do sistema CROSS, que tem uma corzinha vermelha, uma corzinha amarela e uma corzinha verde. E isso aí classifica o grau de prioridade do paciente no sistema. Então, às vezes, muitas pessoas não entendem por que um fica três dias e o outro é atendido mais rapidamente e às vezes entrou antes. Porque na saúde não é uma fila comum, como se for comprar pão. Ou como se for lá no restaurante popular. Não, não. Aí tem grau de prioridade de qual atenção que precisa ser mais rápida. E tem um negócio que chama vaga zero e tem um negócio que chama vaga oito. O negócio que chama vaga zero é quando é a prioridade da prioridade da prioridade. E que mesmo a Santa Casa falando que está super lotada, a UPA ou o pronto-socorro é obrigada a colocar um paciente dentro de uma ambulância e ficar esperando na porta da Santa Casa. Para que ele seja a prioridade absoluta no atendimento. Então ele vai ficar lá duas horas, três horas, quatro horas. Isso é um descaso total, um desrespeito com a vida humana. E o risco do paciente morrer dentro da ambulância, ele existe, apesar da ambulância ser tipo uma UTI, ter todos os equipamentos e tal. E se o paciente morre, de quem que é a culpa? É de quem negou a... A vaga não foi negada. A vaga não foi negada. Mas ele não adentrou o hospital. O paciente está na tutela de quem? Da prefeitura? Ou de quem deveria abrir o portão para o paciente entrar? Da prefeitura. Quem corre o risco de um processo na cabeça é a secretária de saúde, é o prefeito municipal. Quem vai escutar todos os dias, receber, zap, são os vereadores. E o ser abstrato que existe, chamado Santa Casa? Quem é a Santa Casa? Ah, a Santa Casa, a Santa Casa, a Santa Casa. Santa Casa, aqui tem nome e RG. CPF. Prefeito municipal, secretário de saúde, vereadores. De quem é a gestão? A gestão é do Estado. Quem regula a vaga? É o Estado. E como que está a situação de quem toca DRS, quem vai tocar daqui para frente? Tranquila. Não sobra para ele. Porque quem está assumindo o papel deles é o município. E as pessoas ficam apavoradas, achando que o paciente, por estar no espaço coletivo, que não tem um espaço adequado, um quarto individualizado, ou para duas pessoas, com um banheiro próprio, para o cara tomar um banho, para fazer suas necessidades. Não precisa ser levado naquele cano de soro, pendurado, atravessando todo um corredor com 200 maca. Todo mundo vendo ele no banheiro. É desumano o tratamento. Não que a UPA ou os pontos-socorros não estejam em condição de receber. Estão. Mas por 24 horas. Então eu quero dizer o seguinte. Está marcada a audiência com a Santa Casa. E eu espero, quero fazer aqui publicamente, espero que eles compareçam. Na quinta-feira, está marcada às 9 horas, para trazer a situação. Nós já conhecemos a situação de como deve ser a entrada do paciente. Nós desconhecemos como é o sistema lá dentro. Como funciona. Nós precisamos saber. E esse é o grande papel da CEAR. É saber como funciona. E nós vamos ter instrumentos legais para tomar medidas, caso a gente não tenha as respostas afirmativas. Por exemplo, Dela Mota. São 280 leitos. Há 30, 40 anos aí que está 280 leitos. Será que quem faz a gestão? Ou quem é o hospital referência? Já teve interesse em aumentar esse número de vagas? Ah não, mas eles querem construir um hospital. Não. O hospital deles lá vai demorar não sei quanto tempo. Nós estamos querendo falar. Não é agora. É esse que é o trabalho da CEAR. É urgente. É para não deixar as pessoas na condição que nós vimos. A Lurdinha viu o desespero que uma moça chegou em mim, falando da mãe dela que estava lá. Lá dentro. Pelo amor de Deus. Parece que está indo para, vamos dizer assim, para o matador, para a forca. Mas, e sendo que lá dentro ela é bem tratada. Ela não tem a hotelaria que o... Porque o município está assumindo um papel que não é dele. Então, nós temos que mostrar onde há falha do sistema. Esse é o nosso papel. Onde a roda pega. E aonde a roda pegar, tem instrumentos para a gente tocar. Nós temos o Ministério da Saúde, que é quem contrata. O Ministério da Saúde deve estar achando lá que deve estar uma maravilha. Ele está sossegado. Nós estamos pagando lá. Tudo em dia, tudo certinho. Estamos pagando os programas que a Santa Casa precisa. É o mais Santa Casa, é mais não sei o quê. É extra teta, não sei o que das quantas. E eu já estou concluindo, senhor presidente. Então, eu quero dizer da importância da Constituição dessa comissão. Essa comissão tem elementos suficientes para apontar onde estão as falhas e o que vai ser preciso ser feito. Tome ciência disso. Nós vamos solucionar o problema que hoje está na cidade. Só não vai ser solucionado se quem tem autoridade para tomar as providências não tomar. Mas que nós vamos mostrar onde é o problema. Nós vamos mostrar. E espero que quinta-feira a audiência aqui com a Santa Casa seja realizada. Até porque eles não mandaram nenhuma negativa ainda de não vir. Então, espero que venha. E vamos tirar tudo a limpo. E depois é com a DRS. E depois é com a Secretaria de Saúde.